Sem vencer desde o final de abril, a Ponte tem na noite de hoje contra a Chapecoense a chance de reencontrar o caminho das vitórias. E na busca pela reabilitação no campeonato, o Hério dos Anjos pode entrar em campo com um esquema inédito. A questão estrutural desse meio campo, ele vai passar sim por algumas situações até que podem ser inéditas na minha escalação. Essa mudança na formação também passa pelos desfalques do treinador. Sem Danilo Gomes, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o Hélio deve deixar somente Luca e Echaporã no ataque. Já no meio campo, o técnico não vai poder contar com Ramon Carvalho, que também levou o terceiro amarelo. Com isso, Felipe Amaral, que retorna de suspensão, volta à equipe titular. E Fecin, Matheus Anjos e Leonardo completam o meio campo. Se por um lado o treinador conta com mais dois desfalques por cartões amarelos, por outro o Hélio dos Anjos vai ter o retorno de três importantes jogadores que estavam no departamento médico. Luca, Norberto e Fábio Sanches se recuperaram a tempo e voltam a ficar à disposição do treinador. Eu acredito mesmo que todos os jogadores que tiveram problemas até agora, principalmente de ordem clínica, pelo menos três vão estar à minha disposição. E caso esses jogadores estejam à disposição, acredito eu que eles possam iniciar a partida. Com isso, a ponte deve entrar em campo com Kaique e França no gol, Norberto, Thiago Oliveira, Fábio Sanches e Giancarlos na defesa, Amaral, Leonardo, Matheus Anjos e Fecin no meio campo e no ataque, Echaporã e Luca. Precisando da vitória, a Ponte Preta sabe que não vai ter vida fácil na noite de hoje. Isso porque a Chape, jogando fora de casa, ainda não perdeu e conquistou oito dos doze pontos disputados. O meu adversário tem, a seu favor, ótimos números fora de casa. São duas vitórias e dois empates. Não tomou gol fora de casa. Quer dizer, então, isso não quer dizer que é um time defensivo. É um time que está buscando também o seu equilíbrio dentro da competição. Mas nós temos que tomar algumas... Criar algumas ações dentro do jogo, independente de escalação, que faça a gente ter o mesmo poder ofensivo que nós tivemos no jogo contra o Bahia. Outra situação marcante nessa partida vai ser o retorno de Gilson Kleina ao Moisés Lucarelli. Demitido em fevereiro da Macaca, Kleina assumiu a equipe catarinense um mês depois. E agora, do outro lado, o antigo treinador da ponte espera sair mais uma vez vitorioso do Moisés Lucarelli. E agora, pensar para frente, vamos trabalhar, aproveitar aqui que essa estada, a gente vai ficar aqui para pegar a Ponte Preta na terça e também pontuar que é muito importante para voltar para casa. Vamos escutar aqui também o Wagner, que é o goleiro da Chape, falando sobre o duelo contra a Macaca. Na competição, a gente tem que ir jogo a jogo. Agora, estudamos bastante a ponte para tentar explorar os pontos mais frágeis que ele tem, para a gente fazer um bom jogo e tentar levar três pontos para Chapecó. E além dos lesionados, o Gilson Kleina não vai contar com um Xandão para este jogo de hoje à noite. 21h30, o zagueiro estava substituindo o Victor Ramos, mas recebeu o terceiro cartão amarelo e o Kleina terá que definir um novo defensor para fazer a dupla com o Léo. Quem está fora é o Christian, João Paulo, Petote e o Victor Ramos. Os lesionados, Xandão, está suspenso, como eu disse. O provável time é esse aqui, Ronei, Léo Frazan, Victor Léo Frazan, não Léo, é exatamente Ronei, Léo, Wagner no gol, começa com o goleiro que falou com a gente ali. O Wagner no gol, Ronei, Léo Frazan ou Victor Becker e Fernando, Betinho, Marcelo Freitas e Claudinho, Thiago Real, Luizinho Ou, Orejuela e Jonathan. Esse é o time aí da Chape do técnico Gilson Kleina que retorna ao Majestoso. Bem, vamos aqui debater a Ponte Preta. E até o Yuri que está aqui com a gente também vai debater conosco, ele que começou a carreira na base da Macaca. Primeiro, boa tarde para você, Yuri. Prazer ter com a gente aqui na tela da Band. e parabéns pela premiação artilheiro da Série 3. Boa tarde, boa tarde a todos. Agradeço pelo convite e é honra para mim estar aqui com vocês nesse programa e vamos conversar um pouco. É isso aí. Daqui a pouco a gente vai falar do Capivariano e também qual é a sequência da carreira dele, para onde vai o Yuri. Mas agora nesse bloco aqui, debatendo a Ponte, eu começo com você, CH. Tá aí o time da Macaca, L dos Anjos, deve mudar o esquema do 4-3-3 para um 4-4-2. Com dois volantes, dois meias e dois atacantes. É, porque o Gilson conhece muito bem esse elenco, né? Boa parte desse elenco estava com o Gilson até outro dia. Então o Hélio deve levar a campo uma novidade. Não sei se consegue. Vai tentar, pelo menos, e esse é o discurso. O Norberto tem que voltar para a lateral direita, o Fábio Sanches tem que voltar para a zaga e o Luca tem que voltar para o ataque. Isso é considerando que todos estão prontos fisicamente, ok? Eu não tiraria o Fraga do time. Eu acho que contra o Bahia, ele ganhou a posição ali. Ele marcou e fez o time jogar. O Matheus Anjos jogou a melhor partida nas mãos do Hélio dos Anjos, apesar de eu contestar o atleta, mas tem que ser justo. Contra o Bahia, ele jogou bem. Vai arrancar o cara do time? Você vai tirar o Leonardo? Não vai tirar. O Amaral vai voltar para o time, porque é um time que ali o tripé está pronto. Talvez Amaral, Fraga um pouco mais à frente, Leonardo. O Matheus Anjos por dentro, vamos ver como é que vai ser o comportamento dele. Na frente, Luca. E quem vai ser o segundo cara? Eu acho que é o Fecin. Por quê? Porque ele fez gol na Bahia, está com moral. O Echapoura, de novo, não conseguiu luzir. Eu lamento muito. E avisar, principalmente, ao seu Giancarlo, que o Gilson Kleiner vai jogar em cima dele. Então, é olhos abertos, atenção na marcação. E a ponte tem que ter, principalmente, tem a estratégia, tem o jeito de enfrentar, tem os cuidados que tem que ter com a Chapecoense, mas a atitude do time da ponte na Arena Fonte Nova foi muito legal e positiva. A ponte não merecia ter sido derrotada. Ela tinha que trazer, no mínimo, um ponto. Não conseguiu. A expectativa aqui hoje é que vença a partida, mas eu não acredito em facilidade. É, o Echapoura que não jogou na Bahia, né, e retorna, portanto, ao time da Macaca diante da Chape. Ô, Greg, era a sua análise também. Agora, o que ocorre é o seguinte, o campeonato está indo e, independentemente do esquema ou de quem vai jogar, a ponte tem que ganhar jogo. Não tem o que fazer, principalmente, jogo em casa. Ela vinha bem em casa. Tinha conquistado duas vitórias e um empate. O empate foi na abertura da competição contra o Grêmio. Mas aí foi derrotada de maneira inexplicável contra a equipe do Novo Horizontino. Então, evidentemente, né, que é interessante jogar bem, claro. É importante jogar bem, mas tem que ganhar o jogo. Nem que seja jogando feio. Terminando a partida, tem que colocar os três pontos na sacola, porque é isso que vai manter o time da ponte na Série B. Conhecendo o Hélio dos Anjos, eu não acredito. Assim, ele disse que vai ter mudanças no meio de campo, né. E a gente faz algumas suposições aqui, mas eu acho que esse tripé com os três volantes está interessante. Ele pode manter o Fraga, ele pode trazer o Amaral e o Leonardo. Ok? O Ramon está fora, né. Agora, ele pode também fechar esse losango de meio de campo aí com o Fecin, hein. E o Fecin vem numa função, né, onde eu vejo, na minha opinião, de todas as partidas analisando o Fecin, que é onde ele se dá melhor. Que é ali, fechando esse losango de meio de campo. Em alguns momentos do jogo, ele passa a ser um terceiro atacante. E aí você coloca lá o Luca Echaporan, jogando à frente um pouco, para ter mais essa mobilidade. E até para abrir o espaço dos homens que vêm de trás. O Leonardo gosta de sair, gosta de pisar na área, né. O Fraga também, em alguns momentos, aparece ali. E aí, se você tem alguma dificuldade dentro do jogo, você, sem trocar as peças, você consegue voltar ao esquema que ele vinha implantando. Então, olha, não se surpreenda se ele vinha com o losango de meio de campo, com o Fecin fechando ali. Ah, mas o Matheus Anjos foi bem no jogo. Ok, concordo. Mas o Fecin, ele dá mais mobilidade. Ele é um jogador de velocidade, né. Ele é um jogador que, em alguns momentos, aparece, inclusive, fazendo gols. Então, por isso, eu acredito na escalação do Fecin, fechando o losango de meio de campo. Mas, olha, Batista, quando você tem dificuldade, principalmente jogando em casa, essas mudanças radicais aí me animam, hein. Me animam, porque você surpreende o seu adversário. Mesmo o Gilson Kleina conhecendo muito bem o time da ponte, você aparecer com uma surpresa no meio de campo, você pode surpreender, sim, o adversário. E, claro, com alternativas diferentes, sem mexer nas peças. Eu acho que isso que é o mais importante também. Você fez uma colocação de correção. Eu quero dizer que o Echaporã jogou na Bahia, não só jogou como foi titular no jogo. Estou com a ficha técnica aqui. Echaporã não estava suspenso na Bahia. Não, ele jogou como jogou. Ele jogou. Então, Yuri, você, por ter sido formado na base da ponte, você tem acompanhado, acompanha a ponte ou não? Não, com certeza eu acompanho, tenho um carinho enorme. O meu sogro é daqui de Campinas também, então ele não me deixa ficar de fora das notícias. E pelo que eu tenho acompanhado a ponte, realmente os últimos jogos em casa não foram da forma que desejava, porém, esse jogo lá na Bahia trouxe esperança para quem está acompanhando e torcendo, porque nós estamos falando do Bahia, um grande candidato ao acesso. E a ponte, nos números, dá para perceber que foi uma equipe que criou bastante, que teve uma boa posse de bola. Os números de faltas nos últimos jogos da ponte eram gigantescos. Nesse foi menos, o que demonstra que a ponte foi para cima. Então, foi um jogo de esperança, principalmente para esse jogo em casa. Agora, com relação ao esquema tático, a gente estava discutindo aqui, o time vinha no 4-3-3 e vai mudar para o 4-4-2. O jogador se interessa por esse tipo de análise, esquema tático, melhora, piora? Qual o esquema que você prefere, por exemplo? Na verdade, o jogador que não se interessa é porque ele não gosta de jogar, né? Nós temos que nos preocupar, sim, porque isso tudo envolve na qualidade do jogo e entender aquilo que o comandante quer, independente de quem seja. E, para mim, eu sou centroavante, então eu me coloco no lugar do Luca, que vai jogar, provavelmente. Eu prefiro uma formação que faça a bola chegar em mim, né? Com bastante bola na área, enfim. Fazer a bola passar na frente dos gols. E, se tiver um meia, para mim, facilita mais, porque o meia é responsável por nutrir o centroavante. Então, se tiver uma formação que tenha um camisa 10 ali ou um meia de qualidade para nutrir o ataque, fica muito bom. É, até interessante essa pergunta sua. É interessante isso, né? Porque a gente vê muito o esquema tático e os caras jogando hoje com dois homens abertos, né? Aquela possibilidade, os caras vêm na recomposição, em alguns momentos, duas linhas de quatro. E o centroavante, que é a função do... Sempre lá isolado à frente. E você vê o que ele falou, né? É sempre importante ter um meia. Um meia de ligação, um meia de chegada. Que consegue alimentar esse atacante. Até você tendo mesmo os homens de lado, mas se você não tiver um meia para uma tabela, né? Para uma jogada de triangulação, facilita muito mais para vocês, né? Facilita é necessário, né? Porque, senão, eu acompanhei alguns jogos. Se o centroavante não tiver essa conexão, ele fica afastado lá, sem pegar na bola, sem encostar. E aí, são jogos que não têm nenhuma finalização. E, enfim, vocês têm acompanhado.